Pode passar do início. Isso não é uma vantagem, isso é uma desvantagem, tá? A gente gosta pra caralho de dinheiro, então a gente quer ficar com todo o dinheiro pra gente. Deixa eu contar um segredo pra vocês. A gente gosta pra caralho de gente. E a gente quer ficar com o povo do nosso lado. E é por isso que vocês vão perder. Porque a gente gosta de gente. Gente. A gente ama coisa. A gente usa. A gente gosta pra caralho de gente. Enquanto vocês gostam pra caralho de dinheiro. Vocês estão dispostos a explorar quem quer que seja. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.